Fala galera, vocês estão bons e aí meus fi? E agora um vídeo pra você que quer ser beta tester versão 2020. A gente fez já, fiz um ou dois vídeos sobre isso. Só que agora tem essa nova versão que o que? Ele avisa quando você pode ser beta. Pra você que não sabe o que é beta tester, você é uma pessoa responsável por testar aplicativos antes de todo mundo. Então você recebe atualizações de determinado aplicativo que você escolhe antes de todo mundo. Você tem todas as atualizações e novidades antes da galera. A galera pergunta muito como que eu sei as coisas antes, como que eu faço os vídeos de dicas com funções que ainda ninguém tem? Essa é uma das formas. Mas agora tem uma parada diferente nesse aplicativo. Um dos vídeos que eu fiz, muitas pessoas querem entrar no beta do WhatsApp, por exemplo. Ele tava lotado. Só que vira e mexe, sai e entra e as pessoas perdem isso. Não só do WhatsApp, de outros. Mas o WhatsApp é um grande exemplo. Então agora esse aplicativo, ele avisa você. Só que aquilo, ele avisou, mandou notificação. Ou tem beta tester pra tal aplicativo. Meu, segue, vai rápido pra você conseguir, entendeu? Fora os outros aplicativos que são mais tranquilos, entendeu? Então eu vou mostrar aqui o procedimento, como você ser beta tester em vários aplicativos. Esse aplicativo aqui, ó, beta mania, que eu vou deixar o link aí abaixo na descrição. Você vai entrar nele. Aqui esse procedimento é rápido. Você vai logar com o seu usuário do Google. Então aqui tá a interface. Você vai entrar e ver os aplicativos que você quer ser beta tester. Ó, vamos ver se a gente consegue o WhatsApp aqui em primeira mão. Eu tenho muito aplicativo, velho. Pelo amor de Deus, olha esse aqui. Aqui, ó, o WhatsApp. Você seleciona ele, o beta mania, que vai mandar a notificação pra quando você tiver vaga no beta tester pra mim. Aqui agora não tem. O WhatsApp atingiu o máximo, agora não tem. Mas ele vai me mandar a notificação quando tiver. Eu fiz esse vídeo porque essa semana várias pessoas que não tinham, mandaram mensagem pra mim. Pô, Dudu, eu consegui e tal. Aí eles estavam usando esse aplicativo. Vamos lá pra outro. Tipo aqui, ó, Lightroom, que é um aplicativo que eu uso muito. No momento, o Lightroom não tem versão beta. Quer dizer, o que acontece também? Tem alguns aplicativos que não disponibilizam o usuário beta. Ou você pode pesquisar por aqui, ó. Clicou, ó, sem filtros, apenas betas disponíveis, apenas betas ingressados, apenas betas fechados. Então você seleciona quais são os seus planos, ó. 136 aplicativos, deixa eu ver aqui. Apenas betas disponíveis. Então aqui, ó, só vão os aplicativos que você consegue entrar beta, ó. Ele já seleciona todos pra você. Tá vendo, ó. Aqui, apenas betas fechados. E aqui, apenas betas ingressados. Coisas que vocês já ingressaram. Como esse perfil, eu tenho vários, mas esse perfil aqui é um outro perfil meu da empresa. Por isso que eu queria ver se eu consegui o WhatsApp ali. Vocês iam ver em tempo real. Porque meu outro usuário é beta tester WhatsApp também. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Vamos ver aqui, apenas betas disponíveis. Ó, vamos clicar aqui, ó. Do bem estar digital, participação dos testes. Pronto, você tá participando dos testes agora. Deixa eu ver um outro aqui. O Polar, que é um aplicativo que eu gosto. Cliquei. Opa, sou beta tester do Polar agora também, ó. Com aplicativo de edição, bem legal. Call of Duty, que eu já sou beta com meu outro usuário. Clicou aqui, ó, tem vaga. Outra coisa legal aqui, ó. Você mexe aqui, vai aparecer essa opção, essa barrinha, ó. Esses três pontinhos. Você clicou. Configurações, ó. Excluir aplicativos sem programa beta. Só que é interessante pra você não ficar enchendo linguiça lá. Se você quiser apoiar o desenvolvedor aqui, você apoia aqui. É uma grande ideia, porque o cara fazendo um trampo bacana. Aqui, ó. Tempo mínimo entre verificações. 15 em 15 minutos. O que que é isso? Esse aplicativo vasculha os outros aplicativos pra ver se tem vaga beta. 15 em 15 minutos, pode gastar um pouco de bateria, porque ele fica muito ativo. Olha, vamos deixar de duas em duas horas? Ou mais? 4 em 4 horas. Então, de 4 em 4 horas, ele fica vasculhando todos os aplicativos pra ver se tem beta. Isso todos os dias. Em 4 em 4 horas, incansavelmente. Beleza? Tem a versão T mais escuro aqui. Se você quiser, vou colocar aqui pra... Tudo tem tema escuro agora. Tudo tem tema escuro pra ficar bonito. Então, é mais ou menos isso, cara. Ó, o Facebook já deve estar lotado também, ó. Cliquei. No entanto, o programa de teste do app Facebook atingiu o máximo, enfim. Mas ele tá na minha lista de interesse aqui. Então, assim que o Facebook disponibilizar uma vaga, ele manda notificação pra mim. Você corre e clica, beleza? Então, com esse aplicativo agora, versão 2020, que é um aplicativo novo, você vai conseguir ser beta tester em vários apps, inclusive o WhatsApp, beleza? Aproveita que foi útil, se inscreva no canal. Pra se inscrever, ó. Aperte aqui. Inscrever-se, vai aparecer o sininho. Você aperte todos pra receber todos os vídeos. Se quiser ganhar prêmios e ajudar o canal, seja membro do canal. E compartilha esse vídeo. A gente já vai. Valeu.